Quando a noite chega Coração reclama Fico tão sozinho Rolando na nossa cama Vou chorar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que pouco a pouco me consome Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Toda noite é sempre assim Eu quase me arrebento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse, eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Coloque nessa cabeça Que eu não vivo sem você Eu só disse